Vamos lá! Eu vivo destacando seus defeitos, discutir já é normal Tantas crises nos tornaram um casal tão infeliz E o que era inabalável hoje vive por um triz Não há forças pra continuar Porque fomos pouco a pouco nos tratando Como dois estranhos, como dois rivais Transformando sonhos em frustrados planos Invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais tentamos Mais nos machucamos sem nos importar E a única saída é terminar Porque fomos pouco a pouco nos tratando Como dois estranhos, como dois rivais Transformando sonhos em frustrados planos Invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais tentamos Mais nos machucamos sem nos importar E a única saída é terminar O Bruno sempre te surpreende com os acordes no filme Porque eu fico olhando ele aqui, ele faz vários acordes E aí eu fico assim, o que eu faço agora? Então eu vou no básico e ele vai jogando os acordes Essa música, inclusive, ela tinha um O.O. no final Também que a gente tinha feito Só que acabou que ela não entrou O O.O. não entrou no disco? Não, não entrou no disco Será que o Periclão não gostou do O.O. Será que ficou grande? Eu tava vendo que a gente economia Eu tava esperando Mas às vezes é o caminho do arranjo É a concepção do disco todo Quando a gente faz, às vezes A gente acha melhor Primir um pedaço ou outro Ou de repente acharam que era mais Uma coisa de solfejo Que não era obrigação Agora a gente podia Toca o O.O. Pra gente ver como é que era esse O.O. Agora eu fiquei curioso de ver O O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. O Marquinhos tirou a mão de novo. É, eu já soltei. Ele tirou e deixou ele fazer o acorde. Esse acorde tinha, esse acorde tinha. Bacana, bacana. Ah, bonita, às vezes acontece uma coisa, nada de ser ruim ou bom. Às vezes é o que é melhor para o disco, para a música naquele momento. Mas é bacana. Pelo menos a gente ficou conhecendo. É verdade, é verdade. Como é que seria o... Tem alguma história específica dessa música? Então, essa... Como ela começou? Eu estava lá em casa, esse dia eu lembro que estava chovendo a beça. Eu estava meio... Eu vivi essa história da Dois de Vaz. Sem que eles soubessem, fizeram uma letra que eu estava vivendo detalhe por detalhe. Aí eu lembro que eu estava muito triste quando eu fiz essa melodia. Você fez a melodia primeiro? Fiz. Eu estava até com o violão velhinho, aquele que me deu. Tá 10% é mesmo. A melodia você fez toda, sozinho. Aí você mandou a melodia para quem? A primeira pessoa que eu mandei foi o Indinho. Indinho. Onde eu estava naquela correria? Você não terminou a melodia do Bruno Gabriel. Quando eu escutei a melodia, a melodia é muito forte. É forte. O papo que estava vindo na minha cabeça não estava rolando. Casando com... Estava pequeno para a grandeza da melodia. Vou esperar um pouco. Vou esperar a inspiração. E aí, o que você fez? Antes disso, eu lembro que para eu chegar a fazer essa melodia, tinha um lance que eu estava ouvindo que eu viajava muito. Era até uma música, se não me engano, dos Traversos. Que era um caminho harmônico que eu não sabia. Eu descobri, eu falei, caraca, que bonito, moleque. Eu quero fazer uma música com esses acordes parecidos. Aí eu fiz e mandei a música para o Indinho. Acho que o Indinho estava naquela correria de show e tal. Aí ele não fez a música, entendeu? Aí eu falei, caraca, moleque. Será que a melodia não é bonita? Aí eu cheguei a mandar a melodia também para o Vitor, um amigo nosso também. E eu mandei duas. Aí ele deixou essa de lado e fez outra. Falei, não é possível. Você falou, a melodia deve ser ruim, não é possível. Falei, não é possível. A gente começa a ficar grilado. Eu falei, Marquinho, mandei essa música para fulano, fulano, os caras não fizeram, mano. Escuta aí. Aí, de onde ele estava, não sei se ele estava no trabalho, mandou dois segundos e ele me mandou. Aí chegou a melodia. Aí ele falou, Bruno, é ruim, não vou fazer também. Não, eu estava no trabalho. Essa música foi até a segunda música que a gente fez junto, né? E eu estava no trabalho e tal. Ele foi, me mandou. Aí eu vi que chegou um áudio. Eu falei, tem que escutar com calma para ver. Aí eu ouvi um pedacinho. Fala para o chefe, vou no banheiro rapidinho. Eu ainda não tinha a confiança toda, não marquei ele, estou ali. Aí eu ouvi um pedacinho. Eu falei, isso aqui não é para ouvir agora, não. Aí eu fui sair da sala onde eu trabalhava, fui lá para trás. Aí eu ouvi, eu fiquei rodando assim no meu trabalho. Antes de voltar para a sala, eu falei, que melodia é essa? Aí eu falei com ele. Falei, que é isso, bicho? Aí, enfim, fiquei com aquilo na cabeça. Só que eu tive a mesma coisa que o Indy teve, porque a melodia lá é uma melodia muito forte. Que ela pede para você imprimir uma coisa muito forte, que toque realmente. E aí eu fiquei meio intimidado com a melodia. Eu falei, mas ó, eu gostei, tá? Segura que vai chegar o momento. E aí calhou de ter uma pessoa próxima a mim que estava vivendo essa história, né? De dois rivais. E aí foi o gancho, né? Porque eu gosto muito de fazer... Se inspirou na história da pessoa que começou a escrever. Sim. E eu comecei a escrever. E aí, enfim, ele me mandou a melodia, eu comecei a fazer e fiz a letra até o... Fiz o começo da música, da letra toda, até o meio. Só que aí eu falei, e agora? O que a gente faz? Travou. Agora travou. E aí o meu irmão, Fábio Martins, que também é nosso parceiro, a gente tem várias músicas juntos. Um abraço para o Fábio. É, Fábio Martins, meu irmão. Grande autor também. E aí mandei para ele, falei, ó, tem isso aqui. Aí ele ficou doido também, a mesma coisa, demorou um tempinho para poder sentir, misturou. Pegou o Danito. Aí a gente, depois que ele mostrou a letra pronta, a gente, pô, é isso. Aí debatemos algumas coisas e tal. Enfim, a música tinha o ou, né? E essa aí era a época que a gente trabalhava, então a hora do almoço eu não fazia um pedacinho, a hora do outro pedacinho, no metrô, voltando para casa. A música é para o Bruno Gabriel pronta, enfim, né? É, enfim, voltei com ela pronta. E aí, Bruni, quando você ouviu o Pronta? Foi uma sensação que a gente não... Eu não sei explicar a emoção. Quando ele... Quem passou a primeira vez a música foi o Fábio, estava até com o áudio meio... Mas mesmo assim já emocionou que ele mandou a letra, mas quando ele gravou a guia aí, fiz aqui, escuta aí. Mano, o rei das guias era o Marquinhos. Marquinhos de Moraes. Era três horas da manhã, sei lá, ele falou, mano, escuta aí. Botei o fone cara, parabéns. A música é muito boa. E quando eu escutei a música... Quando eu escutei a música no CD, falei, rapaz, essa melodia está no meu celular. Você não sabia de nada. Não sabia de nada. Com a melodia que você não tinha feito. Ah, a melodia bonita? Agora, deixa eu conferir no meu celular. Vai, Bruno. Mas acho que o mais engraçado disso foi quando a gente recebeu a notícia que a gente entrou no disco. No disco. Olhando quem me ligou foi o Fábio. Estava no metrô voltando para casa do trabalho e ele, pô, tem uma notícia muito boa para te dar. Eu falo, pô, a gente entrou no Péricles. O que é isso, cara? Eu no metrô cheio querendo gritar, não podia e tal. Aí, enfim. Aí eu liguei para o Indinho. Eu falei, Indinho, pô, tem uma notícia boa para te dar. Está sentado? Ele falou, estou. Falei, pô, entrei no Péricles. Caraca, pô, parabéns. Ele, pô, tem que te dar a notícia também, mano. Eu falei, o que foi? Também entrei. Você entrou lá também, né? Entrei, eu falei, eu arrumei o mesmo CD. A música minha, do Vinícius Vian e do Rodrigo Thiago. Que foi a primeira música de trabalho, né? Inclusive, Vinícius Vian e Rodrigo Thiago também são daqui da casa. É, também são. Mas aí ficou, não trazendo outra oportunidade, a gente traz eles também. Porque eu vou trazer outro mundo. E foi a de trabalho, foi a primeira que saiu, foi a carro-chefe desse disco. Porque quando eu recebi o disco, eu escutei, logicamente, eu escutei a minha música primeiro. Normal, todo compositor faz isso. O primeiro a gente bota na nossa e depois você escuta o disco tudo. Essa música é mais essa. Você vai ter só pro seu filho pra depois você ver. É, isso aí. A gente olha logo o filho dos outros. O autor ficou olhando logo. Ih, caraca, é a primeira aí do disco. Pô, é décima quarta. Mas vamos lá, vamos ver primeiro. Aí, quando eu escutei a minha música, depois me surpreendeu, porque a linha do disco, sabe quando você pega todas as músicas lindas assim? Tipo, caraca, é um presente mesmo da vida. Você fazer parte do CD, da grandeza que é o... O Péricles, dentro do nosso segmento. E eu lembro que eu... E o Isaías, que é o produtor dele, o Isaías faz com muito capricho o disco. Verdade. E eu sempre mandei música pra ele, já tinha uns 10 anos. E eu tinha desistido, assim, eu tava naquela fase meio down, sei lá, que é o que acontece com a gente. E aí o Vinícius Viana tinha mandado a música. Aí entrou, eu fiquei tudo feliz, aí comecei com a música de novo. o Vinícius Viana tem que ser o Wilson. o Droten aqui, de assunto, mas ainda não mesmo, falando dessa história. Só o tempo procurar. E o Jign, eu quero ver, essa história sobre a vida. A única saída é terminar. Pra mim, me explica de perto, vocês também que estão olhando em clínio isso aí. Marquinhos tirou a mão de novo. Tchau.